Terceira tarefa da dupla, valendo nota né, que é mais difícil O modo é de Adalberto de Vital, nosso poeta O modo diz o seguinte Toda chance que eu tenho, eu aproveito Porque pode estar sendo a derradeira Eu já sei que a velhice se avizinha E já pensei que a saúde está distante Vejo a morte estar sempre perante E a doença também se avizinha Quase toda plateia eu chamo minha Todo pão que eu encontro é minha feira Toda festa que eu faço é a primeira Toda rede que eu vejo é o meu leito Toda chance que eu tenho, eu aproveito Porque pode estar sendo a derradeira Eu não fujo das áreas de lazer que eu conheço Na vida o conteúdo Eu na feira coloco quase tudo Que sinto vontade de comer Ninguém sabe da hora de morrer Se é domingo, segunda ou terça-feira Se vai ser devagar ou na carreira Num lugar espaçoso ou bem estreito E toda chance que eu tenho, eu aproveito Porque pode estar sendo a derradeira Nessa arte eu entrei desde menino Pra soltar os meus versos pelo mundo E assim cada hora ou um segundo Pode ser o final do meu destino Já me sinto igualmente um bedoído Com os olhos coberto de poeira Um camelo já cheio de canseiro E uma lança apontada pra meu peito E toda chance que eu tenho, eu aproveito Porque pode estar sendo a derradeira Eu não sigo uma regra ou uma escala Que eu no mundo não sou muito covarde Porque pode amanhã ser muito tarde Para o mundo escutar a minha fala Posso estar no trajeto de uma bala Na frente do fume da peixeira Passar até me chocar numa barreira Onde a morte é a causa e o efeito Outra chance que eu tenho, eu aproveito Porque pode estar sendo a derradeira Já notando que o tempo me marcou E já vi que o destino está me fochando Que o presente tão lindo está passando E que o futuro ainda não se aproximou A mulher que ainda me abraçou Hoje chamo de linda companheira Porque tendo algodão na cabeleira É difícil até outro desse jeito Toda chance que eu tenho, eu aproveito Porque pode estar sendo a derradeira Eu não penso em futuro, eu faço um plano Eu só troco o passado do presente Eu só vivo o meu hoje intensamente Que amanhã puderá ser um engano Eu me lembro que o João Paraibano Fez comigo a penúltima brincadeira Separamos na Serra do Teixeira Nunca mais avistei esse sujeito Toda chance que eu tenho, eu aproveito Porque pode estar sendo a derradeira Eu ainda executo a minha ideia Eu ainda executo a minha ideia Ainda agrada a professora Itamaréu Eu ainda dispulso algum troféu Eu ainda dou gosto pra batéria O cascalho passou pela batéria E também uma pala passageira Se acharam uma joia verdadeira Eu tô puro de alegre e satisfeito Toda chance que eu tenho, eu aproveito Porque pode estar sendo a derradeira Eu não vivo amarrado no passado Eu não vivo pensando no futuro No presente eu respiro o ar mais puro E eu pretendo correr pra todo lado Quero um carro bem novo e bem zelado Já que eu levo o destino na carreira Eu estrago salário numa feira Eu capricho na cama onde me deite Toda chance que eu tenho, eu aproveito Hoje em dia ainda ganho o próprio prão E aproveito a fatura e a colheita A plateia ainda hoje me respeita Já por tudo que fiz na profissão Amanhã eu posso ser um ancião Num abrigo sem sala nem cadeira Ou por outro tornado em uma cadeira Enfinado, deixado em vento estreito E toda chance que chegue Eu aproveito Porque pode estar sendo a derradeira E vai no caidão